Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui ensinando um adoçamento. Esse adoçamento eu vou mostrar pra você. Você vai pegar a maçã e cortar em fininhas, sabe? Fininha assim, certo? Em parte fininha, ó, parte fininha. Fininha. E você vai colocar uma panela no fogo, certo? E aqui você já vai mentalizando. Agora, nesse momento, eu adoço fulano de tal que me ame, que me respeite, que esteja do meu lado 24 horas, que tudo que a gente viveu agora ele valorize. Que ele não me traia, que ele não saia com outra pessoa, que antes dele se envolver com qualquer pessoa, ele pense no amor, no meu sentimento e também no dele. Que, afinal de contas, é o orgulho. O orgulho vai fazer com que ele haja dessa maneira, tá? E aqui, tá? A maçã tá bem fininha, certo? Olha só. Bem fininha. E você coloca nessa água, tá? E aqui, você vem... Desculpa, meus amados. Peguei uma gripinha. E coloca duas colheres de sopa de açúcar. Caprichado, hein? Olha. Olha o capricho. Olha a outra. Caprichado, hein? Duas colheres de açúcar. Eu não estou colocando açúcar nesse adoçamento. Nessa maçã picada. Estou colocando meu amor, meu sentimento, pra fulano de tal, fala o nome dele. Pra que ele me ame, que me respeite, que tenha um relacionamento forte, firme, poderoso. E você vai deixar ferver, certo? Então, a partir do momento que você estiver fervendo... Tá vendo, meus amados? Como está fervendo. Está fervendo muito forte, tá? Olha aqui. É assim. Vocês têm que fazer direitinho. Aqui é açúcar, água e maçã. Maçã bem picadinha, tá? Vamos lá. Aí você vai pegar a sua foto e a foto da pessoa amada. Tá? Isso aqui é um desenho. É como se fosse, né? Uma foto sua ou a foto dele. Então, coloca de frente. Um pro outro. De frente. E vai dobrando pra o seu lado. Agora, nesse momento, eu, fulano de tal, fala seu nome. Hoje, eu adoço meu amor, meu amado, pra ele vir dócil, meigo, que ele, se ele me bloqueou nas redes sociais, que ele desbloqueie, que ele me procure, que fale de amor, que fale de sentimento, que fale de tudo que é bom, que ele volte pra mim o mais rápido possível, certo? Aí você coloca aqui, no meio. E aqui vai ficar mais ou menos como se fosse um docinho, né? A partir daí, você vai fazer o quê? Depois que ele tiver bem, tá? Como ele já tava bem grossinho aí, tá? O mel. Você vai, desliga o fogo. E faz uma oração. É uma oração simples e fácil. Agora, eu peguei uma maçã, eu cortei todas elas em fininha, porque eu quero o meu amor em seguida. E aí, enterre os dois nomes dentro da panela. E depois, você vai rezar nove vezes o Pai Nosso e nove vezes a Ave Maria, pedindo pra Santa Sara de Cali, né? A Santa Protetora dos Ciganos, trazer ele antes de 24 horas. Ou de procurar antes de 24 horas. Seja pela rede social, seja presencial, seja da forma que for, tá? E aí, esse que você cozinhou, você pode colocar, tá? Deixar apurar. Deixou apurar, você coloca no pratinho, ou coloca em qualquer recipiente que você tiver, tá? Uma caixa de manteiga, uma lata de goiabada, o que você tiver. E você vai colocar em algum lugar que tenha verde. Entregando, sim, pra Santa Sara de Cali, protetora dos Ciganos, enviar todos os Ciganos e trazer a pessoa mais rápido pra você. Não precisa acender vela, não precisa ter imagem se você não tiver, não precisa. Simplesmente, faça. Faça. Independente da sua fé ou não, mas faça. Que vale muito a pena. A pessoa vai te procurar antes de 24 horas, tá? Então, agora que é final de semana, poxa, você já pode fazer, certo? Já pode fazer, já hoje mesmo, né? Sempre a gente tem uma fruta, uma maçã em casa, né? Então, você faz. Se não, faça a semana que vem, mas faça. Faça porque esse adoçamento é exclusivamente pra Santa Sara de Cali, tá? Todas as festas de Santa Sara de Cali, é feito esse ritual e é colocado nos pés dela, certo? É, tipo, um doce feito de maçã. Faça que você vai ver feito. E você vai ficar feliz. Poxa, pensa. Você tá distante da pessoa que você ama. Muitas vezes você não tem condições financeiras de fazer um adoçamento. Esse é um adoçamento que você faz em casa, sabe? Que você só vai gastar simplesmente seu tempo, uma maçã e duas colheres de açúcar. Quando a gente ama, a gente tem que fazer nosso sacrifício, né? Seu sacrifício é ter a maçã, açúcar, seu tempo. E fazer. E depois entregar. Gente, vale a pena. A partir do momento que você quer alguém do seu lado, que você ama, que você quer, que mesmo que ele esteja com qualquer outra pessoa, ele vai se separar. Afinal de contas, você não tá falando com qualquer entidade. Você tá fazendo uma oferenda pra Santa Sara de Cali, que é a protetora dos ciganos. E ela que vai fazer com que todos os ciganos busquem essa pessoa até você. Todos os ciganos e cigana, não importa o nome, a falange cigana vai trabalhar pra você. Trazendo essa pessoa pra você o mais rápido possível. Então, pare de sofrer, pare de chorar, pare de ficar em depressão, angústia, aflição. E traga a pessoa que você ama com você. Tá bom, meus amados? Beijo de luz no coração de cada um de vocês. Fique todos na paz. Mãe Sara Luana, tia Oiá, voltarei, hein? Com muito mais simpatia, tiragem de carta, live, certo? No meu canal tem bastante conteúdo. O que você precisar, tem. Então, procure no meu canal. Agradeço desde já a todos vocês. Beijo de luz.